A Agência do Trabalhador de Pato Branco lançou um projeto que visa o auxílio da montagem de currículo e dicas de como se comportar na hora da entrevista de emprego. De acordo com o Diretor de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, a ação deu um bom resultado e deve seguir. Foi um projeto que a gente colheu bons frutos, foram 37 pessoas. Então nós tivemos uma boa divulgação e nós também temos essa perspectiva no dia a dia. Como a Agência do Trabalhador nós estamos na ponta, então a gente diariamente na procura da vaga a gente vê o sofrimento muitas vezes das pessoas que veem a Agência do Trabalhador e nós estamos aqui com essa missão de servir a população e servindo a população nós temos que buscar alternativas e ferramentas para podê-los auxiliar. E a gente via que um dos pontos hoje fracos das pessoas que vinham para as entrevistas era a questão do currículo e a apresentação pessoal. Então nós vamos continuar com esse projeto como deu um resultado positivo. Então todo sábado nós vamos na parte da manhã, nós vamos intensificar nesse treinamento das 8 da manhã ao meio dia e no período da tarde vai ficar da 1 às 6 horas da tarde para a confecção de currículos. Então vai ser o mês inteiro agora ainda de abril, o mês inteiro de maio e junho. O próximo dia do projeto já está marcado para este sábado. Não é necessário o agendamento. A gente está pedindo que venha uma agência, que a gente vai, claro que com todos os cuidados possíveis sanitários, nós vamos estar dentro de uma sala apenas com 6 pessoas, que é o espaço hoje adequado para esse atendimento. E o nosso bate-papo, essa formalização de como a pessoa se preparar para uma entrevista de emprego, ela dura em média de 10 a 15 minutos. E a confecção do currículo é de 2 a 3 minutos, que a gente também já está com um projeto bem importante da padronização dos nossos currículos para que mais para frente a gente consiga também tê-los todos digitalizados e informatizar também todo esse sistema que é necessário. Nós termos uma banca de currículos atualizada. A Agência do Trabalhador de Pato Branco já se estruturou para atender a demanda de vagas para PCD, pessoas com deficiência. A Agência do Trabalhamento A Agência do Trabalhador de Pato Branco